E já vai para o lugar, será que os parófilos vão alcançar? Vinícius não alcança. Estamos aqui de plateia, só na expectativa. Só por ver, tudo no lugarzinho. Fica a careta. Estou mais ansioso para ver na dianteira. Tá rapaziada, não saiu vídeo assim não. Arrasta para cima. E eu ainda pego uma vez assim, tudo roda de alumínio. Acho que não. Quase. É o esgurei, né pai? Estou bem no grande dos olhos. Como é que eu... Eu sempre esqueço o nome daquele cara lá, cara. Kel. Kel. Mas é o Kel mesmo. É o Kel mesmo. O Kel. Mas ele não está com o motorista esse dia? Ele não está com o motorista. Ele bota e... Não ia falar. Nossa, aí. Já mudou, né? Acho que é ele que trabalha. E tem os outros dois, né? Que é isso. Então tá, rapaziada. Botei as rodinhas. Botei, mas choveu já e... O tempo não está muito legal, né? As coisas não. Não ia lavar. Nem sei se vou... Não passei nem pretinho, nem nada. Ficou top. Aí, às vezes, eu tinha as capinhas pretinhas. Aí, peguei e coloquei. Coloquei na dianteira as pretinhas também. Ficou top agora. O troço ficou desumando. Já mudou a cara do carro. Desculpa aí, dois. Aí, fica outra coisa. Ficou massinha. Ficou massinha. Uma serinha lá pra inserir. Serinha cadiláque. Agora chovendo. Caminhão sujo. Eu vou ali no cima tomar um banho. E vou indo bem de banho. Tomara que de manhã não tenha chovendo. Senão lascou-se tudo. Beleza então, né? Tanta beleza. Esse botandinho já. É meu e o... Me esqueci o nome dele, cara. Esqueci não, nem perguntei. Nego, acho que é. Meu, deixa eu chegar mais perto, mais perto, mais perto. Mais perto. Expresso da farinha, nego. Liveado, RS. Beleza. Estava ali na laguna dele. Chegou ali. Aí troquei uma ideia. Aí estamos acelerando junto agora. O VMzão. O VMzão. Pai, passa Ô, nego, nego, nego Chama Chama que tá sendo live, pai Chama que tá sendo live Hoje nós temos bem de boinha, né Pra fazer aquela médiazinha pro patrão Beleza Beleza Tinta, eu acho que é a tinta Sexta, carradinha, eu acho Nem me leva Primeira vez que eu tô subindo de boa Assim, sem ser de um dia pro outro Primeiro final de semana que eu vou subir de boinha Tava só subindo pra Campinas Aí o Campinas, o cara carrega no sábado pra domingo de manhã Ai, já era pressão Agora não, agora é só de boinha Vamos fazer uma média Pra trancar, contente É o escurinho, pai Não tem o que fazer Já varado aí, ó Fica, acho que acabou a bateria Só pode Fica, bolenta, marco A galera toda A galera toda Acendeu a luz da água Sá de grama O cara vai botar água O reservatório tá cheio Não sei se é o Se é o sensor Sei lá o que é Ele acende e para Acho que é o reservatório O sensor está ruim O barulho acendeu Eu parei para botar água Tá cheio Aí sabe E aí não Pensa no barulhinho redente Tu é doido É rapaziada Deu ruim no Achou Achou Eu quero ver o radiador Em cima E por isso que está Fazendo água Tem um pouco Capitão Jaluizinho Essa é a mesma No movimento Meu Deus do céu O que é que eu vou te contar Eu fui abrir o capô Ainda arrebentou o capô Tinha que entrar por dentro Do motor quase Para abrir Tu é doido Minha sorte foi o ratinho Que me esperou Vamos ver se achei Ele tem um negócio Carro com um futebol Dentro do radiador Por exemplo o buraco Oi Tá muito pior Quanto menos Forçar Menos Ele A mão Tem um impacto Que gira Menos A mão A dor É o radiador Ô Tá bem De boinha Botar um negócio Tem negócio Que o cara Compra que bota Dentro do radiador Se ele Vem do buraco Se for Biquininho Nem me lembro Nó Se o meu amigo Arrebentou o buraco É muito grande Pro ar que tem Três Dá um provascado Ó Rapaz Fazer um lintezinho Pro canal Três Tchau Tiago O que é o menino das manificações? Beleza. Um ratinho na cena. Beleza, eu vou colocar. Tu é doido. Não, eu também quero só de ver os direitos. O cara... O cara... Tem um vídeo que fala, né? Ah, se atingir tantos, Bota de uma like, ó. Fiquei perto. Fica pra canhote aí. Bota na canhote. Faz que canhote aí. Ó a carreta, né? Bem de volta. Oi tio. Tá uma pena, né? É deixar lá que... Bateu uma meta de like. Parou tudo. Não sei o que lá, né? Não. Tudo que eu tava voltando aí. Parou. Parou o transporte, bô. Me ti lé. Parou mesmo... Parou, parou. Parou. Parou, parou. E foi um acidente ou alguma coisa? Ah, foi um acidente. Um acidente, está passando a sala da direita. Por isso que um abre parou certo para almoçar. Boa, velho. Ah, conheço um abre certo também. Aham, velho. Aham, velho.